O altar, nós nos sentimos inspirados, que isso eleva nossa mente, eleva nossa alma. Ele nos inspira também para fazer prática. Quando nós temos algumas imagens sagradas, idealmente estes itens são consagrados. Então, por exemplo, se você está interessado em montar um altar na sua casa, normalmente a primeira coisa que você vai adquirir é alguma imagem do Buda, o Buda Shakyamuni. Pode ser uma foto, pode ser uma estátua, mas o importante como o foco central do altar é uma imagem de Buda. Depois que você adquira essa imagem do Buda, idealmente este item é consagrado. O que significa consagração? Em algumas sutras, eles falam que assim que alguém sente devoção para uma imagem, isso já é uma consagração. E o que torna um lugar sagrado, que muitas vezes este lugar recebe e inspira, é sua energia de devoção. E essa energia de devoção, repetidas vezes, vai aos poucos transformando a energia daquele objeto, ou daquele lugar em algo sagrado. Então, já com nossa devoção, isso é, de certa forma, uma consagração das imagens sagradas. Porém, além disso, é muito bom fazer um ritual de consagração. Talvez levar para sua lama, ou convidar sua lama para ir até a sua casa, ou trazer seus objetos para o templo, na época que vai ter uma consagração. Daí tem tudo um ritual, que as estátuas estão preenchidas com relíquias, com mantras, tudo preparado de forma com muito cuidado, com muita pureza, com muitos mantras e preces. Isso energiza essa representação de Buda. É uma coisa muito interessante. Eu acho, se você me trouxe duas estátuas, um consagrado e outro não consagrado, e você perguntasse para mim, qual é consagrado? Talvez, se eu sentir pelo peso, eu poderia falar, essa não é consagrada, essa não. Mas, em termos de energia, eu acho que eu não tenho a sensibilidade de saber, não, essa foi consagrado, essa não foi consagrado. Mas, sabendo que uma estátua foi consagrado, e já tenho participado nesse processo de consagração, no meu caso, se eu sei que uma estátua é consagrado, parece que eu sinto mais energia. Pode ser uma coisa psicológica, uma sugestão psicológica, mas, se eu sei que um objeto é consagrado, eu sinto mais energia, eu sinto mais inspirado pela essa imagem. Todas as nossas estátuas aqui no altar, passaram por um ritual de consagração muito elaborado, muito cuidadoso com o namorismo do Butan, então, todos eles estão muito energizados com esse ritual de consagração. Então, se você tem algum objeto, é bom também levar esse objeto para passar por esse ritual de consagração, que é altamente recomendado. Então, para montar o altar na sua casa, para a sua própria prática, tem algumas sugestões. A primeira sugestão é que o altar fica em algum lugar da sua casa que é destinado à prática. Por exemplo, eu conheço uma pessoa em Curitiba que falou que ela estava tendo muita dificuldade de fazer prática, ela estava explicando para mim que ela divide o lugar de trabalho com o lugar de prática dela. Então, ela vai lá para praticar e sempre acaba sendo distraído pelo trabalho, que está tudo misturado. E, além disso, ela falou que tem um gato que está sempre pulando no altar dela, tomando água dos bols e bagunçando tudo. Assim, a prática dela foi um caos. Então, é bom nos separar de algum lugar. Eu sei que, nos tempos modernos, às vezes é difícil ter espaço em sua casa. Mas tenta, de melhor forma possível, isolar e separar seu lugar de prática. Muitas pessoas colocam seu altar dentro do seu quarto. Não tem problema, mas de novo tem algumas dicas. Por exemplo, se você vai fazer a prática de sentado na sua cama, sentado, não deitado, sentado, não tem problema. Mas coloca seu altar numa altura que está no nível dos seus olhos ou um pouco para cima. Não precisa ser muito para cima, mas um pouco para cima do nível dos seus olhos, não embaixo do nível dos seus olhos. Mesma coisa, se você vai sentar no chão, o nível do altar deveria ser acima do nível do seu olhar. Também, se você vai montar este altar no seu quarto, não é bom que ele fique na pé da sua cama quando você deita que seus pés apontam para o altar. Isso também não é indicado. se fica na cabeça, cabeceira da sua cama, tudo bem, mas nas pés não é indicado. E também, no melhor das situações, o altar está virado para a direção leste, onde o sol nasce. então, o Buda está olhando para o nascimento do sol. Isso é o melhor. Se não é possível, tudo bem, a gente tem que ser flexível no nosso mundo moderno, mas no melhor dos hipóteses, está orientado na direção leste. Alguém tem alguma pergunta até agora? Então, você vai montar um altar. No mínimo, você precisa de uma imagem do Buda, ou uma estátua de Buda, que fica no centro do altar. E depois, é bom fazer oferendas para essa imagem. Por quê? O Buda não tem sede, não tem fome, mas essa prática de fazer oferendas, faz bem para a gente, porque através de fazer oferendas, nós acumulamos mérito. Mérito é um estoque de energia positivo que nós precisamos para trilhar o caminho. Também, mérito pode ser entendido como uma forma de diminuir nosso autocentrismo, nosso egoísmo, de começar a diluir, dissolver nosso ego como fazendo oferendas para os outros, para os Budas, para os seres iluminados. E assim, nos acumulamos mérito. A forma mais simples que você pode fazer em casa é colocar uma tijelinha no altar e oferecer água. Água limpa. O melhor é uma água mineral, uma água filtrada, mas uma água limpa. Daí, se você consegue acrescentar talvez uma flor, talvez um pouco de incenso, é muito bom também oferecer velas que simbolizam a luz da iluminação. Velas, nós temos que tomar muito cuidado. Dizem no Tibet, a oferenda de velas, eles chamam lamparinas, destruiu mais mosteiros do que a revolução cultural na China, quando eles foram lá e destruíram milhares de templos. Lamparinas causaram incêndios que destruíam mais templos. Então, aqui nas bombas, nos templos e também em casa, é muito importante quando você está saindo, retirar todas as velas acesas e deixar no tanque ou na pia ou em algum lugar se alguma coisa acontece, acaso não vai pegar fogo. Isso é muito importante. Essas velas de sete dias, por exemplo, eles têm muita tendência de pegar fogo. A parte de plástico pode pegar fogo. Então, sempre deixe no tanque quando você sai. Não pode apagar o chão. Sabe, o brinco não gostava de apagar o chão. Ele falou que isso não criou uma interdependência muito boa. Então, depois que você acende, é melhor não apagar. Mas se é uma escolha entre arriscar seu prédio ou apagar, apaga. Mas se você tem um lugar que você pode guardar a vela enquanto você sai, um lugar seguro, faça isso. Um balcão de mármore e granito também é muito bom para colocar a vela. Se cai ou alguma coisa acontece, é uma superfície segura para guardar a vela. depois se você quer fazer um altar um pouco mais elaborado e dito nos ensinamentos, o altar completo profissional deveria ter três coisas. Uma representação do corpo, uma representação da fala e uma representação da mente do Buda. Uma representação do corpo fala e mente do Buda. Então, a representação do corpo é essa imagem central, seja uma estátua, uma foto, uma pintura. A representação da fala do Buda precisa ter algum texto. texto. Então, aqui, na parte de cima à direita, tem um texto. É muito indicado, por exemplo, se você está na dúvida, está embrulhado num tecido branco, é indicado, por exemplo, uma cápia de um sutra, por exemplo, o sutra do coração ou o sutra. Qualquer sutra, qualquer palavra do Buda, é importante ter também no seu altar. Normalmente, a palavra da Buda é muito reverenciada, então, é colocada num lugar alto, mais alto do que a própria imagem do Buda. Porque, sem as palavras da Buda, nós não temos o que seguir para a iluminação. a figura, o corpo do Buda não é suficiente, precisamos das palavras da Buda. Então, as palavras da Buda são muito reverenciadas e sempre colocadas num lugar alto de muita reverência. E depois, como representação da mente do Buda, nós colocamos uma estupa. Então, aqui, tem uma estupa, um pouco ao lado à esquerda dos textos. Depois, Manjushri tem uma estupa. A estupa é uma representação da mente iluminada. Hoje, não dá tempo para entrar em detalhes, mas tem tudo numa explicação, uma simbologia da estupa que representa a mente iluminada do Buda. Então, esses três componentes são importantes se você quer ter um altar completo. Também, esses três, a imagem do Buda, as palavras do Buda e a mente do Buda, também representam as três joias. As três joias são o Buda, o Dharma e a Sangha. Quando tomamos refúgio, tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Então, quando nós fazemos as reverências para o altar, nós podemos recitar. Eu tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma e tomo refúgio na Sangha com as três frustrações, as três reverências. ou em sânscrito Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangha e faz as três reverências. Então, é importante também entender que a estupa simboliza o corpo do Buda, desculpa, o Buda como joia, o texto significa o simbolismo o Dharma e a estátua da Buda simboliza a Sangha. Então, a estupa simboliza o Buda, o texto simboliza o Dharma ou as palavras do Buda e a estátua simboliza a Sangha porque é uma representação de um corpo físico. Então, também quando fazemos essa reverência, nós temos esses três itens no altar, estamos tomando refúgio nas três joias. Alguma pergunta até agora? Sim. Quando a gente está fazendo a oferenda, colocando a água, o gel, a gente fala alguma coisa, pede, ora. Então, vamos lá. Se depois você quer acrescentar um pouco mais esse ritual do altar, nós podemos colocar as sete oferendas. Aqui, neste altar, você vai ver que tem sete tigelas principais na filera central. Então, essas sete oferendas, eles têm várias simbologias, mas, normalmente, eles são considerados uma oferenda, uma simbologia da prece de sete ramos. A prece de sete ramos está incluída em a maioria dos textos logo depois do refúgio tegoritita, porque a prece de sete ramos, de certa forma, contém todas as práticas. Por exemplo, o primeiro ramo é a confissão, desculpa, prostrações. Prostrações são o antídoto para o veneno de orgulho. O segundo ramo é a prática de fazer oferendas. E a prática de fazer oferendas é o antídoto para nosso apego ao centrismo e avareza. O terceiro ramo é a prática de confissão. Com a prática de confissão é o antídoto para nossa raiva e nossas ações negativas. O quarto ramo é a prática de regozijar. Regozijo é o antídoto para igreja e cilmes e também regozijando em virtude é o antídoto para não virtude. Depois a quinta ramo é pedir para os ensinamentos para gerar a roda dharma e isso é o antídoto para o veneno da ignorância. esses primeiros cinco são os antídotos para cinco venenos principais da mente. Depois tem a cesta que é o pedido para os budas e os seres iluminados para permanecer que é o antídoto para visões erradas. O sétimo é a prática de dedicação que a prática de dedicação é o antídoto para eliminar nossas dúvidas. Com a prática de dedicação quando dedicamos para todos os seres isso na verdade é simplesmente uma outra forma de boritita. E com a prática de boritita nós vamos eliminando nosso ego que é autocentrismo. Eliminando nosso ego que é autocentrismo naturalmente eliminamos nossas dúvidas. Então a dedicação é o antídoto para dúvida. Então quando estamos fazendo as sete ofrendas nós queremos lembrar desses sete ramos ou até recitar peças de sete ramos. muitas vezes nós acrescentamos uma oitava ofrenda. Por exemplo aqui você vai ver tem sete tigelas mas também tem uma vela que iguala oito ofrendas. Então quando nós temos esses oito ofrendas é o primeiro ofrenda começando no lado esquerdo que tem muitos níveis de simbologia esses são os oito ofrendas tradicionais da índia o que aconteceu na antiga índia se você convidou alguém para sua casa tinha todo um ritual que você recebeu o seu convidado primeiro estava muito quente muito seca então a primeira coisa que você ofereceu foi água para beber então essa é a simbologia também da primeira tigela começando do lado esquerdo indo para o lado direito a segunda ofrenda você ofereceu água para a pessoa se refrescar para lavar lavar seus pés lavar suas mãos lavar seu rosto que é a segunda ofrenda porque nós estamos fazendo ofrendas para um convidado porque quando fazemos prática aqui nós estamos convidando os budas então no mínimo nós podemos fazer é os receber como nós receberíamos qualquer convidado importante o terceiro ofrenda é uma ofrenda de uma flor para vocês que já foram para índia ou assistiram algum documento sobre índia vocês já perceberam eles têm uma mania para essas guirlandas de flores você vai para templo se ganha uma guirlanda de flores se vai para casa de amigo ganha uma guirlanda de flores então eles ofereceram flores dessa forma para seus convidados e também embelezaram o seu ambiente com flores o quarto ofrenda é incenso para criar um ambiente agradável também foi oferecido incenso depois a quinta é a lamparina que para iluminar a sala eles acenderam lamparinas não tinha electricidade naquela época da antiga índia depois água perfumada eles perfumaram água com essência de rosa de novo para a pessoa se refrescar e para todo mundo cheirar bem porque não existia rexona na antiga índia então um pouco de água de rosa para se refrescar e depois o sétimo o que seria o sétimo tigela agora como tem mais dois uma oitava tigela também o tradicional é a oferenda de comida mas com oitava tigela acrescentamos música se só tem sete tigelas você junta as dois comida e música mas quando você acrescenta a lamparina sobrou uma tigela então você pode separar comida e música comida na sua casa tem duas formas você pode fazer essas oferendas uma é só colocar as sete tigelas de água e pensa que são as sete oferendas ou você pode colocar mais uma delinha e pensa que são as oito a outra forma que você pode fazer que nós fazemos com a oferenda central algumas são um tipo de oferenda mais ou menos permanente você pode colocar uma flor até mochar ou as vezes as pessoas colocam uma flor artificial também se pode colocar um incenso mais ou menos permanente uma vidrinha de perfume um lugar de água perfumada e comida as vezes se pode colocar uma frutinha ou uma frutinha plástico que vai ser uma oferenda permanente e música normalmente a gente colocamos uma pequena concha que simboliza música mas também se pode colocar qualquer instrumento miniatura que simboliza música Zonzer Chinturubishi gosta de dizer se fosse hoje em dia a primeira afrana seria uma lata de coca cola a segunda talvez uma shampoo o terceiro em vez de uma flor talvez uma tela de um videogame então o que nos ofereceríamos para um convidado hoje em dia uma coisa mais moderna e nós também podemos pensar dessa forma mas é importante entender a origem desses oferendas tradicionais talvez uma xícara de café uma massagem não sei como você simbolizia uma massagem mas como nos receberíamos alguém convidado agora a parte mecânica técnico de como montar o altar começamos todos os tijolinhos são emporcados então chegamos lá estabelecemos nossa motivação para fazer nossa oferenda a gente não faz a oferenda para impressionar nossos convidados mostrar nossa riqueza nossa espiritualidade nos verificamos nossa motivação é de fazer oferendas para as budas para beneficiar todos os seres depois pegamos uma água limpinha em casa a gente usa água filtrada e desemborcamos a primeira tigela no lado esquerdo do altar e colocamos um pouco de água um pouco mais do que uma colher de água na primeira tigela depois necessitamos a manta de consagração um a um e passamos a maior parte da água para a segunda tigela e colocamos a primeira tigela aberta no altar mas ele ainda tem uma gota de água dentro dele não é totalmente vazio a ideia é a gente de certa forma abre as tigelas com essa quantidade de água e também na hora de colocar a tigela nós não estamos fazendo uma farenda vazio tem alguma coisa dentro da tigela uma gotinha de água depois fazemos a mesma coisa com o segundo transferindo a água para o terceiro depois até o sétimo tigela agora que todos eles tem um pouco de água dentro deles voltamos para o primeiro na fileira no lado esquerdo e preenchemos com água depois o segundo terceiro quarto e o sétimo enquanto nós estamos oferecendo a água estamos recitando as três células um a um também quando você coloca as tigelas e dito nos ensinamentos deve ter uma distância entre eles de largura de uma grão de cebada também você deveria preencher as tigelas até a distância de uma grão de cebada abaixo da beirada da tigela vocês vão ver com prática se você enche eles até o limite na hora de retirar é muito difícil não derramar a água então nos ensinamentos a distância de uma grão de cebada até a beirada da tigela é uma distância entre as tigelas de um grão de cebada então depois nós vamos medir essas alteradas para ver se a pessoa acertou quando a gente está passando a água de uma tigela para outra a gente está abrindo o que sobra a gente oferece pode deixar no último a tigela e tomando essa onda de semente de cebada também é dito nos ensinamentos que quando você está despejando a água até as tigelas também a forma que a água flui deve ser como uma semente de cebada como? uma semente de cebada ele está fininho no pontinho dele depois no meio ele é gordinho e depois no final ele é fininho de novo então a água começa fininho no meio ele engrossa e no final ele fica fininho de novo é uma meditação aliás toda essa oferenda ritual de oferenda é uma meditação por exemplo nós podemos treinar as seis paramitas as seis perfeições com essa oferenda como? a primeira das seis paramitas das seis perfeições é a paramita de generosidade então óbvio todo dia nós estamos fazendo um esforço para fazer uma oferenda para os budas e dedicá-lo para todos os seres então o tamanho de nossa generosidade depende somente de nossa intenção e nossa mente então talvez a tigela está pequena talvez a água é barato mas nós podemos fazer uma grande generosidade com nossa meditação e nossa motivação então assim nos treinamos na perfeição de generosidade em segundo lugar tem a a paramita de disciplina moral ou ética então o que seria uma forma ética de fazer de fazer essa oferenda a gente não tenta trapacear pegando a água que está sobrando ou hoje eu filprei a água mas tudo bem os budos não importam ou eu roubei a água do vizinho também não então nos mantemos uma certa ética também colocando seguindo as regras a distância entre esses gelos a quantidade de água nós estamos treinando em ética então assim treinamos na segunda paramita de disciplina moral o terceiro perfeição paramita é a paramita de paciência então enquanto nós estamos fazendo a oferenda nós não ficamos impacientes com o processo tranquilizamos nossa mente e pensamos eu vou tirar tomar o tempo necessário para fazer essa oferenda bem feita com toda paciência e repetir todos os dias de não cair na preguiça porque se nós caímos na preguiça fazendo oferendas ou fazendo prática nossa prática nunca vai progredir se você não tem a força física de sentar na postura sem encostar ou sem deitar como sua mente vai despertar se você não consegue despertar seu corpo se você não tem a energia de oferecer frustrações como você vai ter energia para meditar não vai ter isso é preguiça isso então nós temos que ter paciência para superar e transcender a preguiça o quarto perfeição é a perfeição de perseverança heroica diligência então nós tomamos isso como uma prática diária nós temos diligência talvez temos que levantar 10 minutos mais cedo para montar o altar talvez nós temos que ficar acordado 10 minutos mais tarde para desmontar o altar no final do dia mas nos entendemos nós estamos aperfeiçoando nossa diligência e nós precisamos de diligência para progredir espiritualmente e também para ter sucesso em qualquer coisa na nossa vida às vezes nós queremos tudo muito fácil sem esforço o que acontece nos transformamos em pessoas muito mal acostumados mimados e fracos princesinhas e principezinhos que não conseguem fazer nada ah é muito difícil eu quero sentar aqui no sofá assistir tv então tem que ter uma reação não eu vou manter uma disciplina eu tenho que ter disciplina para ter sucesso em qualquer coisa na vida nós temos que começar a treinar a disciplina a perseverança então se nós tivermos metade da perseverança dos nossos políticos em Brasília mas direcionarmos para algo do bem o mundo seria um lugar maravilhoso depois a quinta paramita é a paramita de concentração meditativa então enquanto nós estamos fazendo a oferenda nossa mente está totalmente presente nós não ficamos levados pelos pensamentos discursivos mas mantemos nossa mente nessa prática de meditação de fazer o altar e a sexta paramita nós treinamos na sabedoria transcendental então enquanto nós estamos fazendo essa oferenda nós refletimos sobre a oferenda que fizemos ontem cadê sumiu da vacuidade este momento agora também é o mesmo destino de se tornar uma memória não é nada mais do que um sonho é a oferenda que nós vamos fazer amanhã é uma visão destinada a se tornar um sonho então nós refletimos dessa maneira que tudo isso é muito leve muito vazio de uma existência intrínseca enquanto nós estamos fazendo essa oferenda como se fôssemos fazendo oferendas dentro de um sonho e no final do dia nós retiramos as oferendas começando no lado direita despejando a água com cuidado tentando não derramar a água numa balde e depois antes de embocar nós secamos eles bem com uma toalha limpa e embocamos as as tijaminhas e a água nós também podemos oferecer para nossas plantas algum lugar limpo se você mora em um apartamento não é bom jogar na secada do vizinho de baixo achar alguma nós temos que ser criativos na cidade por exemplo na gompa nós acumulamos as alfarenas de comida talvez acumulamos por uma semana dez dias em um saco plástico e depois levá-los para o campo para algum lugar limpo se não quer jogar as alfarendas junto com o lixo indicado que as alfarendas vão para algum lugar limpo alguma dúvida até agora pergunta sim quando a pessoa viaja deixa voltar respeito fechado sim sim outra pergunta a alfarenda de comida sim é comida crua comida cozida trocas todo dia também idealmente é algo que você gosta algo você oferece tipo a primeira porção tem pessoas que mantêm a prática de cada refeição primeira porção eles oferecem para o altar não é bom oferecer alguma coisa que sobrou que está estragado que você não gosta não é bom oferece o melhor que você puder alguma outra dúvida? sim perdão? e a gente pode oferecer e recolher antes de recolher as outras alfarendas porque se a gente deixa por exemplo arroz ela atrai os cereais qualquer comida vai atrair barata pode aliás a regra é seguinte você não precisa esperar até o final do dia para retirar o altar você pode retirar o altar ou fechar o altar a qualquer momento depois que você aparece às vezes na compra a gente oferece e já em seguida fechamos não é bom deixar a água nas tigelas durante a noite o irmão explicava que tem uma certa categoria de espírito que chega lá e tipo se estabelece nessa água porque a Fernanda está dedicada para todos os seres eles chegam lá e eles se estabelecem lá tipo faz uma moradia e depois na manhã seguinte quando você retira a água você você acaba com a casa deles basicamente uma certa categoria de espírito então ele falou não deixa as ofrendas durante a noite sempre retira antes de dormir a minha pergunta ela não é assim quando você faz uma ofrenda mais perene que é uma coisa que eu estou fazendo porque como eu moro no campo praticamente com muita água eu observei que quando eu servia as coisas saborosas atraia muita barata barata e outros bichinhos e comecei a oferecer coisas menos perecíveis como por exemplo uma geléia um potinho um 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 fechado eu quero saber quando quanto tempo a gente pode deixar essa oferenda e qual o procedimento terminando a gente abre esse potinho oferece na natureza como é que funciona isso porque eu vejo que agora nós vamos fazer aqui também o perfume quanto tempo a gente compra um poto de perfume quanto tempo a gente pode deixar a vida toda ou a gente faz essa oferenda mais regular o que o que diferencia porque na verdade a gente sabe que tudo é natureza última né mas assim para você praticar essa 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 inteligência essa generosidade e essa paciência que seria mais indicado existe alguma indicação o que vocês fariam lá no bom para simplificar o melhor é trocar todo dia o pior é pior nunca trocar então vai depender de cada um vai depender de cada um é esses vidrinhos de perfume muitas vezes ficam mais ou menos permanentes mas também tem uma forma de todo dia espargir um pouco de perfume na tigela e assim aos poucos vai acabando o perfume e você troca para outro tem pessoas muito espertos que eles compram aquele água destilado em vidrinho e colocam nas tigelas eles nunca precisam trocar mas depois de entender como nós estamos treinando nos seis paramitas na verdade quem eles estão enganando é eles mesmos então o problema que eu achei dizia não é muito bom tentar negociar com o método porque você vai acabar perdendo mesmo ganhando você vai perder porque é um treinamento é um treinamento é fácil daí fazendo um esforço a gente cria uma interdependência kármica e cremos merda e aqui também nós temos uma escala de fazer as oferendas todo dia então não pensem ah isso uma droga uma obrigação não quero fazer pensem não é uma oportunidade de treinar as seis paramitas tudo que nos fazemos na gompa é diferente porque tudo nós fizemos aqui é para beneficiar todos os seres quando você vem fazer alguma coisa na gompa com essa intenção não tem outra coisa que você pode fazer na sua vida que gera tanto mérito então faz com alegria uma oportunidade você fez aspirações para muitos 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 vidas para ter essa oportunidade de criar méritos então também é muito interessante se voluntariar para entrar nessa escala de alfarendas faz uma vez por mês ou duas vezes por ano mas faça porque isso cria muito mérito uma coisa que eu esqueci de falar também depois que você coloca as alfarendas é muito bom se você tem esse vaso que nós chamamos de uma bomba que tem as penas de pavão você tem água limpa dentro dessa vaso e você esparge a água sobre as alfarendas com uma consagração excitando a mantra um lágrima se você não tem esse vaso você pode pegar água limpinha e tipo uma galho de uma árvore colocar dentro da água e espargir e falar um lágrima é uma forma de oficialmente consagrar é abrir o altar mas talvez para começar não tem problema uma imagem de um buda num tijolinho e começa a criar hábito todo dia oferece de manhã faça suas preces dedicações repetindo à noite e os poucos quem sabe se vai ficar inspirado de fazer uma coisa mais extensiva mais alguma pergunta sim como as pessoas fazem prostração depois que terminam de fazer as oferências sim muito bom muito bom sim antes de fazer sua prática faz os as prostrações como foi explicado antes tomando refúgio no buda tomando refúgio no dharma e tomando refúgio na sangra as três joias ok as tijelas de água tem uma sequência que tem a água para beber que não merece a gente já chega né água para lavar para tirar a coerça e água para refrescar que é a água de cheirar é o perfume elas são colocadas em sequência na água do bota e assim a água perfumado está na quando tem sete tigelas está na penúltimo lugar então começando do lado esquerdo vai água para beber indo para a direita água para lavar flores incenso vela lamparina água perfumada comida e música se você vai fazer as oito se você vai fazer as sete o último e comida e música junto ok mais alguma dúvida ok sim foi gravado né foi isso foi disponibilizado essa é a ideia vamos ver se dá certo a ideia é colocar no site vamos ver como ficou é